Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês um primeiro projeto feito com Spring Boot. Antes de iniciar a videoaula, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu comentário. Na aula passada, nós criamos um projeto chamado Drogaria, ok? Eu não vou explicar todos os arquivos agora, porque durante o andar do curso, eu vou precisar mexer em todos os diretórios e daí eu vou utilizando e vou explicando, ok? Tá, feito o projeto, o que eu vou precisar para essa aula é esse src-mainjava. O src-mainjava nada mais é onde fica os seus códigos java, os seus arquivos .java. Vocês vão perceber que ele já criou um pacote para mim, ele já criou um pacote de acordo com a configuração que eu fiz inicialmente e ele já criou um arquivo chamado de Application, ok? Esse arquivo Application, ele nada mais é do que o arquivo que roda o seu projeto, ok? Esse arquivo Application, ele tem um main e dentro do main, ele chama uma classe chamada Spring Application e ele chama o run, passando a própria classe e os argumentos que ele recebeu. Tá, o que esse comando faz? Ele praticamente vai rodar o seu projeto Spring, ok? Além disso, essa classe, ela precisa estar anotada com uma anotação chamada Spring Boot Application, ok? Essa anotação diz qual é a classe principal do programa, certo? Essa classe, ela já foi gerada automaticamente quando a gente criou o projeto, ok? Tá, como que eu rodaria então esse projeto? Para rodar, aqui no inferior esquerdo, você tem o Boot Dashboard. No Boot Dashboard, você tem escrito local, você expande ele. Dentro do local, você vai ter o Drogaria. Ele já identificou o Drogaria aqui, ó. Para rodar, é bem simples. Você tem o botão aqui, Play. Você tem o botão de Debug. E você tem o botão de Stop, ok? Então, basta você vir aqui e dar um Play no projeto aqui. Ele vai pedir para liberar o FIRE. Eu vou falar que sim. Aí, ó, ele iniciou o seu projeto. Simples, ó. Ele rodou o seu projeto, ó. Então, ele inicializou um projeto Spring Boot 226, no dia 31 de março de 2020, às 5h25 da tarde, ok? Ele rodou quem? O Drogaria Application. E ele inicializou aqui, ó, o Tomcat, ó. Ele inicializou o Tomcat aqui, na porta 8080, ok? E o seu projeto, ele é chamado através do Barra, ok? Através do Barra, certo? Então, ele já está rodando o seu projeto com o Tomcat embarcado, ok? Certo? Tá. Aproveitando essa aula, para parar, então, é bem simples. Basta você vir aqui, apertar o botão Stop. Ele encerra a aplicação. Então, sempre que a gente for rodar, a gente vai apertar o Play nesse Boot Dashboard e vai apertar o Stop a partir dele, ok? Dentro desse SRC Main Resources, vão ficar as nossas configurações, ok? Aqui está uma configuração chamada Application.Properties. Hoje, ele é o arquivo vazio. No futuro, ele vai ser extremamente importante, ok? Esse Static, esse Template, a gente não vai usar, tá? Aqui é o pacote de teste, ok? Ele tem aqui, já criado, a gente vai testar depois, ele tem já uma anotação de teste aqui, usando o JUnit Jupyter, que nada mais é que o JUnit 5, ok? Então, ele já tem uma inicialização aqui com o Spring Boot Test, que vai ser aonde ele vai fazer a inicialização dos testes, ok? Depois, a gente vai mexer com calma nisso. Esse daqui é a versão do seu Java, aqui as dependências do Maven, esse SRC nada mais é do que outra visualização desses três SRC, só que num formato mais parecido com o Windows Explorer, ó. Aqui tem o Main, aqui tem o Test, que são esse Main e esse Test aqui, ok? O Target vai ser útil para nós no futuro, que nada mais é o local onde o projeto vai ser implantado. Esse Help, esse MVNW, MVNW, MVNW semidente, não vai usar tanto, ok? Isso aqui é praticamente relacionado ao Maven, se no futuro precisar, eu explico. E o PON, que é a configuração do nosso projeto Maven, ok? O que é importante perceber aqui de diferente de um projeto Maven normal? Um cara chamado Starter, ó. Esse Starter aqui, a gente vai usar vários durante o nosso projeto, ok? Eu estou com o Starter Web e o Starter de Teste, ok? O Starter Web, para eu fazer uma aplicação web, é um inicializador de aplicações web. E o Starter Test, nada mais é que o inicializador de testes, ok? Então, comparado com o projeto Maven comum, digamos assim, você vai perceber essas duas diferenças ao trabalhar com o Spring Boot. E depois a gente vai colocar outros Starters também, mais para frente, ok? E aqui no Build, vocês vão perceber que em vez de usar o Build, o plugin do Maven, ele está usando o plugin do Spring Boot, ok? Isso daí tudo foi gerado automaticamente. Eu vou tentar, no decorrer do curso, gerar a maioria das coisas automáticas. Só quando precisar mesmo, que eu vou colocar uma coisa manualmente, ok? Fora que esses Starters, eles trazem um monte de dependências juntas. Então, isso enxuga bem o PON, ok? Então, ele enxuga bastante o PON. Se você quiser saber, às vezes, o que está nesses Starters, se você apertar Ctrl e clicar, ele abre, ok? Mas, por enquanto, a gente não vai focar tanto nisso, ok? Então, pessoal, essa aula eu vou parar por aqui, que é uma explicação breve sobre o projeto. A gente volta na próxima aula, onde eu vou fazer um primeiro serviço para a gente rodar. Abraços, até a próxima!